Olá e bem-vindos a mais uma edição do Comodities Corner. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre a tendência de baixa do petróleo é Steve Gordon, cofundador do Metz Group. Obrigada pela presença, Steven. Quais são os motivos para essa queda mundial dos preços do petróleo? A China, por exemplo, não está indo muito bem no momento e, obviamente, isso tem um impacto sobre o preço. Além disso, muitos esperam uma queda para 75 dólares e, quando isso acontecer, muitos países da OPEP vão começar a não obter lucro e, talvez, esse já seja o caso. É um beco sem saída, porque eles não têm o monopólio, uma vez que outras áreas onde existem outros tipos de energia e petróleo estão surgindo. Eles não foram capazes de fabricar o preço como faziam no passado, através da redução da oferta, entre outras medidas. Eu acredito que essas sejam as duas razões, a economia mundial e o fato de que os países da OPEP não são mais capazes de controlar o preço como costumavam fazê-lo. Como negociador, como você analisa o atual mercado de petróleo? O mercado está bastante calmo no momento, especialmente por causa do preço. Todos estão esperando um desfecho, porque os preços tiveram um movimento acentuado em um período de tempo relativamente curto. Em junho e julho, o petróleo Cru Brent era negociado a 110 dólares e agora é negociado a 79 dólares. Isso representa uma queda de cerca de 30% no preço. Por isso, acredito que muitos estejam esperando um desfecho. Muitos ganharam dinheiro provavelmente sem esperar por esta queda. Nesse sentido, eu imagino que muitas empresas de petróleo estejam em dificuldades. Como eu disse, 75 dólares é um nível crucial. Então, muitos estão esperando para ver em que direção o preço vai a partir desse nível. Qual é a sua previsão para o preço do petróleo? É sempre um ciclo e quando a economia mundial melhorar, os preços do petróleo voltarão a subir. As notícias sobre a Europa e os rumores do retorno da recessão ao continente também não ajudam os preços do petróleo. Eu acredito que no curto prazo, os preços provavelmente permanecerão baixos e eu não me surpreenderia se caíssem mais. Obrigada, Steven. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações. Até mais.